Não subestima o DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer E aí que o funk desama, pra mim tu é o mais pica danado Eu não vou ficar implorando pra você querer me dar Oh dá, não dá, se não dá vai ralar Oh dá, oh dá, se não tu vai ralar Oh dá, não dá, se não dá vai ralar Ela me deixou cheia de tesão, manchou a minha roupa com o vermelho do batom E olhou, me chamou de vilão, deu aquela sentada porque o menino é bom Senta, representa, afoguita, faz os bandido pirar Senta, representa, então afoguita, faz os bandido pirar Senta, representa, então afoguita, faz os bandido pirar Se isso for pra ficar beijando, eu beijo minhas colegas Eu beijo elas, e elas me pegam Eu beijo elas, e elas me pegam Eu beijo elas, e elas me pegam Senta, representa, afoguita, faz os bandido pirar Senta, representa, então afoguita, faz os bandido pirar Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro, vai doer Eu beijo, dois, dois, três, três